Neste vídeo vamos determinar os coeficientes da série de Fourier. No vídeo passado, vimos alguns conceitos gerentes da série de Fourier. Vimos como é que ela pode ser apresentada. Aqui temos as duas formas gerentes da série de Fourier, onde a0, a n e bn são coeficientes, que vamos determinar no vídeo de hoje. E também vemos que todas as vezes que a nossa série convergir, ela vai corresponder a uma função periódica com o período de 2π. Então, vejamos como achar os coeficientes da série de Fourier. Vamos fazer algumas suposições. Vamos começar por duas suposições neste vídeo. Primeiro, vamos supor que f de x é uma função periódica com o período de 2π e que ela converge no intervalo de menos π a π. Então, a nossa função f de x converge nesse intervalo e ela é igual a forma geral da série de 4π. Supondo que a nossa função f de x é a nossa série de 4π na sua forma geral. Então, aqui nós teremos essa série igual a a0 sobre 2 mais o somatório n igual a 1 infinito de a n que multiplica a n que multiplica a seno de nx mais bn que multiplica a seno de nx. E vamos chamar isso de nossa segunda equação. Agora, vamos supor também se esta função que está aqui no membro esquerdo é igual a esta soma aqui. Logo, a integral de f de x tem que ser igual a somatório de integrais de cada elemento do membro direto. Então, o que é que nós teremos? A integral definida de f de x no intervalo em que ela converge, isto é, de menos π a π, vai ser igual a integral de cada elemento do membro direito. Isto é a integral definida no mesmo intervalo de a0 sobre 2 em função de x. mais o somatório de n igual a 1 infinito das integrais definidas de a n coseno de nx em função de x mais a integral definida de bn seno de nx em função de x Ok Agora, vamos resolver cada integral separadamente Vamos resolver cada integral separadamente O que é que nós teremos? Achando a primeira integral aqui A integral definida de menos π a π de a0 sobre 2 em função de x é igual a π que multiplica a 0 Depois é, se a gente olhar aqui, isso vai nos dar a0 vezes x sobre 2 E vamos substituir no x π e o menos π Que nós ficaremos com π que multiplica o nosso a0 Agora, vamos achar a integral de a0 que multiplica o coseno de nx em função de x No intervalo de menos π a π Isto será igual a n que multiplica a integral definida de menos π a π de coseno de nx em função de x Isto que será igual a n seno de nx Sobre n Sobre n Avaliada de menos π a π Isto é igual a 0 E por fim Vamos avaliar a integral de bn seno de nx Em função de nx em função de nx Isto será igual a bn coseno de nx sobre n Negativo, mas porém nós vamos considerar apenas o sinal Avaliado de menos π a π E o resultado Ser igual a 0 Então nós podemos ver aqui Que a primeira integral nos deu π Que multiplica o primeiro termo que é a0 Então consequentemente podemos resumir dizendo que A integral definida da função f de x Em função de x É igual a π que multiplica a 0 Porque as outras integers derem o 0 Então consequentemente a integral da nossa função será igual a π que multiplica a 0 Isso que quer dizer que o primeiro coeficiente é igual a 1 sobre π que multiplica a integral definida Da nossa função Da nossa função Em função de x E assim nós achamos o primeiro coeficiente Agora vamos achar o bn e o an Mas antes vamos considerar algumas integras definidas para nós podermos achar os coeficientes an e bn Vamos abrir para uma nova página Ok Vejamos antes Ok Vejamos antes essa integral Se nós tivermos aqui integral de coseno de nx Que multiplica coseno de kx Em função de x Essa integral ser igual a 0 Quando quando n diferente de k e n e k pertencem ao conjunto dos números inteiros Usando essa mesma condição Nós também teremos a integral definida de menos π a π De coseno de nx De coseno de nx Que multiplica seno de nx Em função de x Ser igual a 0 E por final A integral definida de π De menos π a π De seno de nx Que multiplica Seno de kx Em função de x Ser igual a 0 Desde que essa condição satisfaça Todas essas três integras Agora Se N for igual a k Estas nossas integras Elas mudaram para Vejamos como é que eles vão mudar Quando n Em função de x Tarei Luz Duz